Gente, vou mostrar pra vocês aqui meu cantinho 2015, final de 2015 Impressora, câmera que me filma nas gravações O computador que edita e faz os vídeos Televisão que uso pra jogar O jogo que tô jogando no momento, Call of Duty Black Ops 2 Meus videogames Xbox One Wii 360 Playstation 3 Aqui vocês podem ver meu pão Pão que eu começo a noite É como ele fica em outro apartamento Esse aqui é só meu cantinho mesmo Aqui água mineral Pra beber água Pia Fogão Fogão Sem gás Aqui um armazenamento Balde de armazenamento Aqui minha geladeira Entrando aqui no meu quarto Vocês veem a minha cama aqui vermelho O ventilador Aquele negócio Tá Essa cortina aí pra me proteger do sol Se não que eu podia botar igual aquela né Uma da sala Aqui a gente vê o ar condicionado Aqui a gente vê o ar condicionado E os armários que existe aberto Aqui no armário a gente encontra jogos do Xbox One Guia oficial do Final Fantasy X3 Jogos do Xbox 360 Mais jogos do Xbox 360 Nintendo Wii Nintendo 3DS Aqui embaixo jogos do Nintendo 64 Playstation 3 Meu carrinho Dezinha especial que eu comprei do Playstation 3 Eu fui o comprador número Vamos ver aqui Eu fui o comprador número Fora do foco Tá aí 71.639 De 75.000 E aqui um jogo de Playstation 1 Wing Commander Wing Commander 3 Heart of the Tiger Playstation 1 E aqui embaixo meu 3DS E a caixa do The Last Story Carregador Carregador Tá bom Aqui vocês vêem Meu exodurante Contonate Gel Acho que é gel de limpeza Gel de higiene Melhor detonado do Zelda O Gamers Book do Final Fantasy X7 Gamers Book do Zelda E aqui o computador Que eu também uso de vez em quando E aqui minhas loterias Que eu de vez em quando aposto Aqui vídeos K7 Módulo estabilizador Aqui eu nunca mostrei em vídeo nenhum Meu banheiro Aqui é meu banheiro Aqui Olha só Aqui é privado Putz grilo Aqui é onde eu tomo banho Que um bicho ali será Genela do banheiro O chuveiro é elétrico Mas não tá ligado Tem que ligar O espelho Nunca mostrei meu banheiro em vídeo nenhum E aqui A novidade Desse Aqui no meu apartamento Esse ano Esse semestre Foi esse armário novo aqui Só pra videogame Que eu botava nesse armário aqui Meus jogos Agora fica tudo nesse Aqui Vamos ter uma vista de longe De longe Pra vocês verem Olha só Olha só Tudo estes jogos Legal né Pois é gente Esse é meu cantinho Final de 2015 Obrigado por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo